Vem cá, pra mamãe ver como é que meu filho tá. Eita, como meu filho tá lindo. Deixa eu ver a mamãe, tira a mãozinha pra mamãe ver a roupa que a mamãe comprou. Eita, vira de costa. Mamãe, vê se tá tudo certinho. Eita, como tá lindo, meu filho.